Fala família, tudo bom? Uma pergunta que todo mundo tem dúvida, inclusive eu às vezes eu fico na dúvida, né? Me bate uma dúvida, o que eu faço, se eu faço dessa forma ou se eu faço de outra. Então é uma pergunta muito comum em todos nós que queremos comprar uma moto. Que é a do meu querido Leonardo Oliveira. Fala Chicão, me ajudaria demais ter a sua opinião, mano. Seguinte, tenho 5 mil reais para comprar uma moto. Queria muito uma moto zero quilômetro. Titã ou Fã, 160. Mas o sonho é a nova Phaser 250. Aí fico nessa indecisão e sem saber o que fazer. Consórcio ou tento juntar o dinheiro à vista? Para pagar à vista, né, no caso. Você no meu caso faria o quê? O que faria? Abraço, mano. Tomara que você veja meu comentário, vai me ajudar demais. Leonardo, tô lendo, vi sim. Tá aqui sua resposta. Toca. Então, Leonardo, essa dúvida sua bate em qualquer um que quer comprar uma moto. Não tenha dúvida. Eu também penso assim. E muitas pessoas. Daí a importância da sua pergunta. Muito inteligente, por sinal. Que vai ajudar também a muitos colegas motociclistas. Bom, vamos lá. Seu sonho é ter uma Phaser 250. E aí você me pergunta. Junto grana para comprar a vista? Ou faça um consórcio? Eu, se fosse você. Claro, mas você quer comprar uma Phan 160 ou uma Titan 160. Com esse 5 mil, você daria aí um lance e quitaria aí pelo menos 50%, quase 50% do valor da moto. Então, você tiraria com esse 5 mil, você tiraria a moto aí, mais ou menos até 4 meses, entre 90 e 120 dias. Num consórcio em andamento. Porque esse valor aí, você tem aí quase 50% do valor da moto. Dependendo da aplicação da moto, e aí eu não sei se você vai usar para trabalho, se você vai usar somente para deslocamento, como uma moto de deslocamento urbano, meio de transporte. Então, vai depender muito da forma como você vai usar. Mas o que eu posso te dizer é, consórcio é uma excelente opção. Então, o que eu estou dizendo é em relação a qual moto você pegar. Se você pegaria uma Fazer 250 ou uma CG, uma Titan 160. Aí eu não vou poder lhe ajudar muito, porque eu não sei qual vai ser a aplicação. Mas vamos lá. O consórcio, nesse caso, é a melhor opção. Eu não sei se você já tem uma motocicleta. Mas eu vou dar duas opções. Duas situações, na realidade. Para quem já tem motocicleta, e a motocicleta atende as necessidades, vale a pena se fazer a poupança. A pessoa quer falar com o sócio, né? Vale a pena fazer uma poupança. Pega essa grana, guarda na poupança, faz a poupança lá, ou faz uma aplicação. Os bancos, eles orientam. Vai no seu gerente lá do banco, vê uma aplicação de longo prazo, uma aplicação de dois, três anos. Vale a pena, sim, pegar essa grana, investir na aplicação e largar lá. Tá? Pega essa grana e deixa lá. Com certeza você vai ter um bom rendimento. Você vai ter um excelente rendimento. Mas a grana não vai ficar lá parada. Ela vai estar lá rendendo. Isso é muito bom. Se você já tem uma moto que lhe atende, e a longo prazo você visa comprar uma outra moto, realizar o teu sonho. Como você mesmo falou, Leonardo. Vamos supor que você já tem uma moto que lhe atende, né? E aí você quer realizar o teu sonho de comprar a tua Fazer. Cara, pega esses cinco mil reais, aplica no banco, vai lá, conversa com o teu gerente, faz uma aplicação de dois anos, tá? Junta essa grana. Pega o pouquinho que você tiver que sobrar e vai colocando nessa poupança. Vai aplicando. Em dois anos é capaz de você ter uma grana pra comprar uma moto até melhor. Tá? Essa é a primeira sugestão que eu lhe dou. Se você já tem uma moto. Mas se você não tem uma moto, e quer comprar uma moto, e aí é difícil eu pedir pra alguém que não tem uma moto, e que quer ter uma moto, esperar dois anos. É duro, né? Então a melhor saída é o consórcio. Se você pegar uma Titan ou uma Fan, você vai ter aí no consórcio uma grande possibilidade de tirar a moto logo. Com cinco mil reais. E as prestações serão mais ajustadas. Serão mais baratas. Mais fáceis de pagar. Mas se você quer realizar teu sonho logo de cara, tá? E aí eu só recomendo que se é sua primeira moto. Se é tua primeira moto. Se você quer pegar uma moto 250, eu só recomendo pra quem tem experiência no trânsito, tá? Seja de carro, tá? Se você nunca pilotou uma moto, mas sabe dirigir carro e tem experiência no trânsito. Eu recomendo sim iniciar com a moto 250. Mas se você é totalmente verde, nunca dirigiu no trânsito, não começa com a 250 não, tá? Começa com a 150. Mas vamos supor que você... Eu não sei, tá, Leonardo? Vou dizer que você é experiente no trânsito, conhece, já sabe pilotar a moto, mas é sua primeira moto. Então, cara... Se você tiver condições de pagar a prestação, realiza teu sonho, pô. Entra num consórcio em andamento. Entra num consórcio de uma FASA 250. Tá? E dá o lance. 5 mil reais. Fica aí mais ou menos 30% do valor da motocicleta. Já é uma boa entrada. Tá? É uma boa entrada. E vale a pena. Agora você tem que ver muito o valor da prestação. Se você consegue pagar. Nada de se encalacrar, de se enforcar. Não acho legal. Tá? O ideal é que as prestações, elas sejam acessíveis. Que você possa pagá-las. Tá bom, Leonardo? Então, você tem aí essas minhas sugestões. Primeiro, se você já tem uma moto que lhe atende, pega esses 5 mil reais, faz um investimento, tá? Conversa com o gerente do teu banco, faz um investimento aí, uma aplicação de 2 anos. E vai colocando o dinheiro lá. Vai aplicando. 2 anos. Não mexe nessa grana. Você vai ter uma boa grana aí em 2 anos. Em 24 meses, você vai ter um rendimento bom. Se você não tem moto e quer ter tua primeira moto. Se você já tem... Bom, é tua primeira moto. Então, a CG, a FAN e a Titan são uma excelente escolha. Tá? Pra quem quer trabalhar, quem quer se deslocar, quer ter economia. Tá? E a prestação fica mais em conta. E com 5 mil reais, você vai tirar essa moto muito mais rápido. No consórcio. Então, entra no consórcio. Pega a sua FAN ou Titan C60. Mas se você quer realizar teu sonho e tem experiência, tá? Não é sua primeira moto e você tem... Ou pode ser sua primeira moto, mas se você tem experiência no trânsito, realiza teu sonho, cara. Vai lá, pega a FASER 250. Mas antes de tudo, vai na concessionária, faz as contas direitinho. Vê o valor do consórcio. Vê o valor do seguro. Faz as contas. Faz os cálculos. Soma tudo. Vê se você tem condição de pagar. Tá? Pra depois você não ter que vender a moto. E aí, cara, você vai perder dinheiro. Tá? Eu quero te dar a sugestão certa. Tá? Não quero que você viaje muito, pegue a moto e depois de alguns meses você não consegue pagar. Tá? Espero que eu tenha sido claro. Espero que eu tenha ajudado... Eu penso assim, tá, galera? Eu tô simplesmente falando o que eu penso. E eu espero que tenha ajudado a vocês. Se é a tua primeira moto, você quer pegar uma moto, tem condição de pagar pra realizar teu sonho, vai lá, se joga, faz o consórcio. Mas se você não vai ter muita condição, a prestação vai ficar pesada, vai na moto que o bolso dá. Tá bom? Depois, no futuro, você vai conseguir comprar a moto do teu sonho. Foi assim que eu consegui alcançar as motos que eu desejava. Subindo degrau por degrau. Tá bom? Mas, Leonardo, eu gostaria muito que você lesse as opiniões dos meus inscritos. Aqui o que vale não é somente a minha opinião, mas a opinião da comunidade toda. Então, galera, vamos deixar aqui as nossas opiniões. Deixem aí as opiniões de vocês. Façam os comentários. Deixem os relatos. O que vocês fizeram quando compraram as motos de vocês. Coloquem aí suas experiências pra que o Leonardo tenha uma noção legal. Tanto da minha opinião, quanto da opinião da comunidade toda. Tá bom? Então vamos nessa. Todo mundo ajudando aí o Leonardo a tirar essa dúvida. E vamos ajudá-lo aí. Não só ele, mas a outros que vão ler os comentários. Então quem estiver assistindo aqui, o meu canal, pode ter certeza. Os comentários são muito válidos. Leiam, assistam o vídeo e leiam principalmente os comentários. Porque quem faz esse canal aqui não é somente o Chico, não. São os inscritos. Tá bom? Não esquece de dar o joinha. Não esquece de participar das rifas do canal. Tá? ChicoSepulveda.com.br A gente ainda tá com a MT-07 com a cota no valor de R$ 80. Uma scooter Linde de 125, zero quilômetro. Com a cota valendo R$ 20. E a motoca da gente, minha e do motoca 071. Parou, parou, parou. 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 Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepulveda, tá rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai tá ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura. Vem na garupa com a gente. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho. É, a CB400. A cota por R$ 40. Um beijo e até amanhã! Um beijo e até amanhã! Um beijo e até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!